E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode estar fazendo para melhorar seu dia a dia. Bem, vou sentar aqui na escadinha, que é a entrada do estádio de futebol oficial da minha cidade, Frei Arnaldo, vou um pouco mais para cá para tentar sair do sol. Mas enfim galera, no vídeo de hoje eu estarei falando sobre quais tipos de substituições você pode fazer no seu dia a dia para evitar contaminação por vários contaminantes, por várias toxinas que estão presentes no nosso dia a dia. Eu comentei em um vídeo aí algum tempo atrás, sobre aí os contaminantes diversos que existem, que às vezes as pessoas acham que são só os açúcares, os óleos vegetais, gordura trans, mas tem o flúor, tem os sulfatos, petrolatos, tem os parabenos, tem os conservantes e corantes sintéticos. Tem o triclosan, tem enfim uma infinidade, tem os metais tóxicos, não só metais pesados, mas todo tipo de metal em algum grau, alumínio, chumbo, cadmio, níquel, arsênio, o astrato. Também tem o bromo, tem o galho, enfim, é uma infinidade de tipos de substâncias que são presentes em alimentos, em cosméticos, em remédios específicos também, na água, no gel dental, no perfume, no desodorante, enfim. Não, você não precisa parar de passar perfume, de passar desodorante, mas você tem que substituir a qualidade do produto que você usa. Você tem que optar por produtos desse tipo que não tenham essas substâncias, né? Enfim, e realmente essa é uma dificuldade, porque muitas pessoas acham que são caras, e sim, tem algumas opções que são mais caras. Só que tem algumas opções que são a mesma faixa de preço e tem algumas opções que são mais baratas. Então os mais caros você pode adquirir, talvez não substituir todos eles, mas algum ou outro, pelo que você vai economizar nas substituições que são mais baratas. E aí sem aferir, sem mudar em nada seu orçamento geral. E aí os que são na mesma faixa de preço também não vai fazer diferença no seu orçamento geral. Então, existem algumas substâncias, né? Inclusive eu tenho até uma parceria com uma empresa americana que exporta aí para mais de 150 países mais de 30 mil produtos de saúde, suplementos, produtos naturais desse tipo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, talvez no comentário também, que eles oferecem aí produtos naturais, sem tais contaminantes. Claro que tem uns que são com algum outro contaminante, tem outros que são 100% de fato naturais. Enfim, aí basta pesquisar, usar o cupom que eu deixarei disponível por essa parceria que eu consegui. E que aí se você comprar usando ele, você conquista aí, você ganha de 5 a 10% de desconto em cada compra que você vier a fazer. Então basicamente é isso, galera. Cara, eu realmente, cada vez que eu estudo mais sobre saúde, eu tenho procurado estudar sobre esse tipo de assunto também. Porque sobre suplemento, embora as pessoas acreditem em maior ou menor grau, mas todo mundo sabe que vitamina D, lá no fundo, né? Todo mundo sabe que vitamina D faz bem, que vitamina C aumenta a imunidade, que complexo B ajuda, que, enfim, ômega 3 é essencial e assim por diante. Mas poucas pessoas sabem os efeitos de fato prejudiciais dessas substâncias no nosso dia a dia. Substâncias que estão na água, que estão nos alimentos, que fazem parte da composição dos agrotóxicos. E aí por isso a importância de comprar alimentos orgânicos também, que por não ter determinado tipo de agrotóxicos, de herbicidas, de pesticidas, já vai ter menos quantidade de arsênio, entre outros metais, entre outras substâncias de fato prejudiciais. Você substituir o seu gel dental, a sua pasta dental, por uma pasta sem flúor, sem triclosan, sem parabenos, sem lauril sulfato de sódio. Enfim, substâncias de fato já comprovadas como prejudiciais, como cancerígenas, como altamente tóxicas. A maioria dos gels dentais, das pastas dentais, que vem com uma proposta natural, eles são apenas sem flúor. E tem um mito aí de que flúor previne cáries, ele pode até prevenir em algum grau, só que a cárie é causada por uma alimentação inflamatória, industrializada e por deficiência de algumas vitaminas, especialmente a vitamina K. Então se você quer de fato prevenir cáries, faça as escolhas saudáveis e já mencionadas. Não precisa consumir flúor e ter aí todos os outros problemas que ele causa. Para quem não sabe, ele já é comprovado como uma neurotoxina, que diminui o QI, o processo de informação, diminui o raciocínio lógico, a memória de curto e longo prazo. Enfim, realmente diminui a cognição, a saúde mental da pessoa. Aliás, se você não sabe, Hitler usava os alemães para deixar o povo mais dócil. E no palavreado certo, na palavra coloquial de fato, usual, deixava a população mais burra, ou seja, mais fácil de ser manipulada. Então o flúor tem esses problemas, entre tantos outros, né? Compete com o iodo na tireoide, um dos fatores causais aí para ir para o tireoidismo. Aliás, a deficiência de iodo está associada com mais de 500 doenças. Então, uma cascata de reações que você pode aumentar o seu risco. Não é que você vai ter 500 doenças porque você tem um excesso de flúor e compete com o iodo. Mas claramente você vai ter uma qualidade bem menor de vida, né? Do que você poderia ter se não tivesse esse contaminante ou tivesse o menor possível no seu organismo. Sem contar também que você aumenta o risco aí de várias doenças. As 500, mas claro que você não vai ter 500. Óbvio, o corpo é uma máquina perfeita que tem que estar ao máximo e evitar qualquer problema de saúde específico. E aí tem os outros questões, né? Alumínio na água, em remédios, em cosméticos, desodorantes especialmente. Enfim, em vários produtos, em tintas de cabelo que as mulheres usam. Mas a principal fonte é, de fato, as panelas de alumínio. E aí, claro, que a substituição é um pouco cara, né? Se você for escolher as opções saudáveis. Que aí tem a panela de vidro, panela de barro, a panela de aço inox, panela de... Enfim, tem vários tipos de panela. Mas, de fato, as melhores são a panela de cerâmica e a panela de aço cirúrgico, né? Que realmente não liberam nenhum contaminante específico. E aí, sim, você vai gastar uma boa grana pra fazer essas substituições. Só que são panelas que vão durar aí pelos próximos 50 anos da sua vida. E eu diria que com essa substituição, no longo prazo, você vai ganhar aí uns 2 anos, uns 5 anos a mais de vida. E aí, suponha-se que você que esteja ouvindo, independente da idade, você realmente vai melhorar a sua qualidade de vida aí no decorrer das semanas, dos meses. E aí, você pode até fazer um antes e depois. Você pode fazer os exames aí de metais tóxicos. Aí, substitua, né? Faça substituições que eu citarei aqui de forma geral. Mas, precisarei, talvez, até fazer uma parte 2, porque o vídeo já está ficando longo demais, né? Desses contaminantes específicos. Que aí, você realmente vai perceber a diferença que causa no seu dia a dia. Depois de um ano, você repete os exames, porque realmente vai dar bem menor, né? E, realmente, é um investimento na sua saúde, não é um gasto de dinheiro. E aí, enfim, tem outros tipos de toxinas, né? No nosso dia a dia. Os corantes, os conservantes, enfim. No que tange aos produtos alimentícios, basta você aí, ou escolher as opções, substituir das opções industrializadas, dos alimentos processados, por alimentos saudáveis. Mesmo que com agrotóxicos. E aí, claro, se você puder escolher a opção sem agrotóxicos, melhor ainda, também, tudo isso, cada passo que você dá em direção à sua saúde, vai melhorar cada vez mais a sua saúde. E aí, alumínio, lauril sulfato de sódio, triclosan, é substituindo os seus cosméticos, o seu perfume, o seu desodorante, por opções mais saudáveis, seu shampoo, e assim por diante, sabonete, entre outros, né? As tintas de cabelo que as mulheres usam, é carregadas de chumbo, de mercúrio, enfim. Escolher os peixes também, que estão na base da cadeia alimentar, não os que estão no alto da cadeia alimentar, que vão acumular cada vez mais, né? Toxinas e metais em geral, mercúrio especialmente, né? Mosquito do caramba. Enfim, se você realmente fazer essas opções saudáveis, suponhamos que você queira mudar radicalmente, você já queira no início, trocar suas panelas, seu desodorante, é claro que no curto prazo, vai demandar mais do seu orçamento, se você tem essa condição, ótimo. E aí faça o exame aí, os exames específicos também, repita depois de um ano, ou de dois anos, porque realmente a diferença será absurda. E não só neles, mas nos exames marcadores de inflamação, de resistência insulínica, entre os exames comuns também, você realmente vai perceber diferenças perceptíveis também. E aí, se você não tem condição de fazer, óbvio, faça o que está ao seu alcance, não precisa se estressar com o que não está ao seu alcance, até porque o estresse é um dos maiores drenadores de energia, e que realmente coloca o nosso corpo em processos inflamatórios, que também aumenta o risco a doenças. Então, não se estresse com aquilo que não está ao seu alcance fazer no momento. Você pode substituir alimentação industrializada por alimentos saudáveis com agrotóxicos, ótimo, já vai ser mil vezes melhor do que continuar nessa alimentação inflamatória. E todas as pessoas que substituem por opções saudáveis, economizam aí de 20% a 50% no seu dia a dia. E aí, depois, se você pode dar um passo a mais para os alimentos orgânicos, melhor ainda. E aí, depois, se você pode substituir o seu desodorante por um desodorante sem alumínio, sem triclosan, sem parabenos, ótimo. Os cosméticos hidratantes são carregados de parabenos. Se você lê aí, metilparabeno, propililparabeno, enfim, são conservantes derivados de petroquímicos, ou seja, de petróleos que vão ter a ação de xenestrógenos. E aí, substituir os alimentos que você guarda em recipiente plástico por recipientes de vidro, que não soltam nenhum contaminante, nenhuma toxina e assim por diante. Ok, galera? Mas basicamente é isso. Provavelmente, eu vou ter que fazer uma parte 2 futuramente para demandar mais especificidade, mais detalhes sobre substituições que você pode fazer. Eu ainda tenho várias substituições que eu tenho que fazer no meu dia a dia, mas enfim, conforme as condições for melhorando, eu vou realmente fazendo isso. Olha, eu tomei banho antes de sair de casa e tem mosquito aqui colado em mim, dá raiva, hein? Mas é isso aí, galera. Se você gostou, compartilha esse vídeo com seus amigos, seus familiares, o gato passando ali. Se inscreva no canal, aparte sininho para receber os próximos vídeos, dê seu like, dê seu dislike se você gostou, se você não gostou, para eu sempre poder estar melhorando também através do seu feedback, ok? Sucesso! Ué, cadê o gato? Sucesso e uma saúde e uma excelência para todos nós. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho